Música Daaaay galera Tudo beleza Aqui quem fala é o Prats E sejam todos muito bem vindos A mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal Trazendo para vocês Pela primeira vez Um gameplay do recém lançado Destiny Isso mesmo pessoal Eu vou jogar pela primeira vez junto com vocês E eu disse recém lançado mesmo Pois agora são 4h50 da manhã O jogo lançou faz uma hora E eu acordei um pouquinho mais cedo então hoje Para poder estar gravando para vocês Esse primeiro vídeo de Destiny E eu acho que com certeza vocês vão curtir Então eu vou trazer uma série de Destiny para o canal Beleza? Então vamos começar aqui Como eu estou jogando pela primeira vez Como eu já disse Eu não sei os comandos Então vamos aprender todos juntos You must agree to eliminate software licença Claro Vamos aceitar aqui E vamos começar Porque esse game promete ser um dos melhores do ano Pessoal Ele é um FPS ao estilo MMO Shooter Ou seja É como se fosse um Borderlands melhorado Segundo os desenvolvedores do jogo Vamos lá Está carregando agora Ele saiu para a nova geração de consoles também E para a geração atual Antiga, perdão Que é o Playstation 3 E o que apareceu aqui? Destiny com o PAN de Diabilite Pack Order and Pay É de graça aqui Tem que baixar esse negócio Olha pessoal Eu não sabia que tinha que baixar esse daqui Então Eu acho que eu vou fazer primeiro Um pequeno corte no vídeo Tá pessoal? Depois eu volto a gravar Beleza? Bom Voltamos aqui então pessoal Eu peço desculpas Eu não sabia a existência daquele arquivo lá Mas eu já baixei E já instalei aquele Compatibility Pack Então vamos começar Logo de cara apareceu aqui Para me escolher Já é um personagem Eu não joguei a beta Então eu não sei dizer qual que é o melhor Para se começar E nem nada do gênero Mas eu vi geral dizer que esse Titan aqui É mais ou menos a classe Tunker Do jogo Este Hunter aqui É para ser meio que o Sniper E o Warmaid Perdão O Warlock É para ser um mago Que tira muito dano Mas também apanha demais Então Eu não sei como que eu vou começar Eu acho que como eu sou meio nubizão ainda Eu vou pegar essa classe do Titan Eu acho Eu vou pegar a Titan Porque eu não sei jogar muito bem Então como ele tem um Um tanque bom Vou pegar ela E vamos lá A gente pode mudar até a aparência do personagem Olha só que massa A gente pode escolher o sexo dele Se a gente quer ele humano Vamos ver o que é esse daqui Acho que é a raça Acho que é a raça Que massa Será que a gente pega um humano Ou um Exo Esse Exo é até massa Vamos pegar esse Exo Vamos ver como é que é Tem um monte de faces De rosto Para a gente escolher Vamos pegar um bem boladão Aqui Esse aqui achei massa Vamos ver Aqui tem orelha Vamos pegar essa daqui Que eu achei tri A gente tem como até Mudar a cor da skin Bah que louco Olha só Meu Deus do céu Pena que não tinha conseguido jogar beta pessoal Aqui é a cor da boca Vamos fazer o seguinte Deixar assim será Vamos ver A cor dos olhos também Vamos mudar Vamos deixar assim que ficou tri Assim ficou massa Essa aqui deixa branco aqui Vamos deixar assim Ficou mais legal Vamos ver Ele botar coisas na cabeça também Umas antenas Guampa também Orelhas Olha que massa Chifres Bom Eu curti isso daqui Pessoal Então vou deixar isso daqui Vamos ver O que é isso daqui antes Esse daqui Os chifres Bom Eu não sou corno Então vou deixar Isso daqui Não quero chifre E o que é isso daqui Marking Vamos ver Isso daqui é enfeite Para a cabeça também Como se fossem umas marcas Eu acho Vamos parar de enrolação Botar aqui Tem como mudar a cor também Legal Mas eu vou tirar isso daí Deixar assim Vamos dar um finish aqui Começar o jogo Parar de lelo Nossa pessoal Nunca tinha acordado tão cedo Que loucura Acordar essa hora Para fazer um vídeo Pessoal Começou aqui a Custine Então Eu vou ficar bem quietinho Para com que possamos entender A história juntos Certo? Eu vou ficar bem quietinho 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 Amém. 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 E aí você está. O que você está aqui? O que você está aqui? O que você está aqui? Você está vivo. Você não sabe quanto tempo eu estou procurando por você. Eu sou um espírito. Na verdade, agora eu sou o seu espírito. E você... Bem, você está morto há muito tempo. Então, você vai ver muitas coisas que você não vai entender. Esse é o território de Faleiro. Nós não estamos seguros aqui. Eu tenho que ir para a cidade. Oh, está escuro. Não se preocupe, eu ainda estou com você. Nós precisamos ir, rápido. A imagem. A gente teve ainda uma explicação ali. A gente teve uma explicação ali da história do game, né? Vamos ver se eu consigo mudar... A legenda, né? Porque... Aqui, ó. Vamos mudar aqui a legenda. Como será que se muda isso? Vamos botar enable. Hum... Nossa, cara. Voice aqui. Vamos ver. Headset only. Pois é, pessoal. Eu não sei como é que bota dublar do jogo, tá? Eu não sei se também tem como pôr, porque a minha cópia é em mídia digital. Então, eu vou deixar aqui assim. E daí... Mais que ultramente, então... Eu trago... Vou tentar trazer, né? Vídeos... Dublados, beleza? Mas tive uma explicação, né? Mais ou menos, de como que... Que foi o começo de tudo. Os humanos descobriram, então... Como ir para... Para Marte, né? E depois disso, começar a colonizar outros planetas também. Para tentar viver também fora da Terra, né? E no começo foi tudo de boa, assim. Foi tudo muito bem... Bem feito, né? Só que daí, depois de um certo tempo... A escuridão, que eles chamam... Começou a tomar conta. E daí começou a matar todo mundo. E só os que ficaram na Terra... Sobreviveram. Alguns, né? Que ficaram dentro do Viajante, que é um... Tipo de... Corpo Celeste, assim... Do Além, que veio proteger a Terra. Então, agora a gente está aqui na... Velha Rússia, tá? Depois do mundo ter... Também sido atacado. Até onde eu sei, pelos... Alienígenas. Então, vamos continuar. A gente tem que procurar uma arma agora... Para se manter vivo. E esse robôzinho está nos ajudando, né? Ele falou que a gente tem que ficar quieto aí. Porque... Os bichos estão em cima da gente. Então, vamos bem devagarinho. Bom, não tem como pegar esse daqui. Bom, o robô disse que vai tentar conseguir... Olha ali, é um bicho, velho. O robôzinho vai ligar a luz para nós, velho. Mas ele vai ligar a luz, velho. Vai... Valorar os bichos em nós, velho. O que foi que eu disse, cara? Tá louco. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Bom, pegamos um rifle aqui. Como é que se usa isso, será? Ah... Aqui é L1. Vamos lá. Vem devagarinho. Eita. Apareceu uma coisa aí na frente aí, pessoal. Vamos lá. Lembrando que é a primeira vez que estou jogando, né? Estou jogando junto com vocês ainda. Então, nubagens aí podem aparecer. Incluindo eu errar bastante a mira, né? Porque eu não... Não estou... Calibrado. Faz tempo que eu não jogo console. Mas não tem problema, eu acho. Vamos correr aqui. Aqui é... R2 é melee. Eita! Deu um socão na cara do bicho, velho. Aqui é uma parte... Essa parte aqui é tipo um tutorial, né? Para a gente aprender a jogar primeiro. Para depois poder seguir em frente. Eita. Sai matar um recolho alto, hein? Cadê aquele outro bicho? Aparece, mano? Vou carregar aqui. Pronto. Matamos aquele. Tem mais um ali, ó. O quadrado recarrega. Podemos seguir. Tem mais em cima. Tem mais em cima. A frente. É a frente, né? A head é a frente. Ah, pessoal. Realmente quero pedir desculpas para vocês aí por isso, tá? Eu não sabia que o jogo ia ficar assim. Eu pensei que ele ia vir já com a opção de escolher dublado. O que será que é isso daqui? Uma caixa só. Dando soco na caixa. Vamos ter como a gente pegar. E vamos dar uma exploradinha aqui em volta, né? Talvez a gente não ache alguma coisa. Bom, mas como é o começo do jogo, acho que não vai ter nada, né? É só um tutorial. Vamos indo, então. Ali em cima a gente tem um GPS meio futurista, né? Não aparece nada do mapa ainda. Ah, aqui, ó. Aqui tem um item. Um baú. Vamos pegar. Bom, consegui algumas coisas aí. Ah, ó. Clicando no triângulo a gente seleciona a nossa arma especial, que é essa 12 aqui, ó. Que boladona, velho. Vamos ver se ela é boa, então. Vamos estourar esse negócio aqui. Pronto. Bolinha, te agacha. Vamos seguir em frente aqui, ó. Eita, mano. Ah, brotou o bicho do meu pé aqui, meu. Tá louco. Tem que ir por aqui. Vamos vir por aqui, então. Tomar cuidado. Opa, ali tem mais bicho. Ah, morre essas praias, né? Eu assustei com a minha sombra aqui. Tô meio assusto com a minha sombra, velho. Pelo menos esse jogo aqui não é que nem Watch Dogs, né? A gente tem a nossa sombra nos acompanhando. Vamos lá. Fiquemos chegando no fim já. O mapa tá ficando cada vez maior, então. Quer dizer que a gente tá no fim já, eu acho. Opa. Apareceu a sombra ali, ó. De um bicho. Eita, não só dou, hein. Meu Deus do céu. Esses bichos são bons. Não são nobizão, não. Vou atacar uma granada aqui, hein? Nossa, esses bichos vêm daqui também. Vou fazer um hip-fire nesses bichos, então, aí. Onde é que tem mais? Tinha um tiro vindo daqui, mano. Olha lá da frente, lá. Tá ali atrás dessa coisa, né? Malandrão. Peguei. O Fallen tem um chão mais em este lugar do que eu pensava. Só um pouco mais. Espero que vocês tenham esquecido. Deixado. Ou deixado pra trás. Bom. Essa área aqui é um pouco grande, né? Mas vamos fazer isso juntos, né, pessoal. Eu não quero ficar cortando o vídeo. E eu vou ser bem breve nisso. Então. Vamos ver. O que tem aqui. É só luzes, ó. Isso daqui eu não sei se tem como destruir. Vamos ver. Ah, acho que não tem como destruir, não. Não tem como interagir com essas coisas. Bom. Certamente eu vou ver esses vídeos aqui, né? Que eu vou gravar no começo. Daqui uma semana aí eu vou falar. Puta que pariu. Como eu era noob, mano. É sempre assim, né, pessoal. Não tem como começar a Badass. Num jogo que recém lançou. Sem saber os comandos ainda. Seguir aqui em frente. Esse tubo de ventilação aqui. Vamos lá. Dei uma conferida aqui no PC pra ver se tava gravando ainda. Esse era um antigo Cosmodrome. Tem que ter algo que está gravando. Não sei que porra é essa. Só que diz que pode ter alguma coisa pra gente voar. Que merda é que era? Um flerro? Eita, mano. Que merda é? Só que tem um tanque? A gente tem que fugir, ó. A gente não pode ficar aqui, eu acho. Vamos dar uma corrida aqui, ó. Tem como entrar nessa porta. Caramba, a gente correu, hein? Nossa, tem uns ovens atrás da gente ali, mano. Vamos correr então. Agora, vamos correr pra onde? Pra ali? Ou pra cá? Meu Deus do céu. Vamos colocar a Select aqui. Pra ver o nosso destino. É aqui, ó. Marcação tá ali, então. Vamos lá. Eita! Negócio ficou invisível. Vamos cair aqui. Já vi um bicho ali embaixo, eu acho. É. Nossa, como o bicho não deu muito certo. São vários aqui, olha só pro sol. Meu Deus. Quanta gente, mano. Ele continua bem perto de mim, hein, pelo visto. Ou é uma Sniper, isso. É uma Sniper? É tipo uma Sniper que tem, eu acho. Vamos lá, cara. Morre logo. Vamos lá, cara. Não se faça de difícil. Pronto. Mais outro. Nossa, a gente pode pegar essa nave deles aqui? Ah, não dá. A gente tem que subir lá mesmo. Pro local. ver se não tem nada aqui. A sensibilidade do meu controle não tá ajudando também, pessoal. Vou ter que aumentar ela depois. Mas eu já mexi muito em configuração de vídeo. Nesse vídeo aqui, então... Que no próximo vídeo eu faço isso. Não tem granada, porra. Mas eles tem, né? Eita. Tem um recorre do caralho, Sarna. Peraí. Não. Olha só, velho. Essas coisas aqui eles dropam. Ah, especial, amo essa daqui, ó. Olha só, velho. Meu Deus do céu. Seu shot aí também tem um recorre do caralho aí. Vou ficar com metralha mesmo. Peraí. É, a metralha é melhor, mano. Até meio que se tomar, vamos ficar com a metralha. Toma, só tô na cara, vadia. Opi pro level 2. Você pode upgrade uma das suas habilidades. Press start. Vamos ver então. O que a gente pode melhorar? Que habilidade é essa? Striker. At the close quarter, first. A fist is a better than a gun. Ah, esse daqui pra melhorar o soco, ó. A gente pode melhorar a arma também. A 12. E a defesa do personagem, pelo meio das armaduras, né. Melhorar, será que o soco? Ele tá selecionando o soco pra gente melhorar. Então, vamos melhorar o soco. Como é que a gente faz? Your ability to come from subclasses. Chose the available subclasses. Assim. Ah. Unexplorative grenade that disenorates the enemies. Pronto, melhoramos. Acho que agora a gente ganhou uma flashbank grenade. Que vai deixar o ZT bem loucão, hein. Vamos cegar o ZT. Bom, o robôzinho disse que encontrou, meio que um, uma nave? Então, vamos lá, né. O vídeo tá ficando bem longo, pessoal. Não quero deixar o vídeo tão longo assim. Quero fazer vídeos bem curtos, de no máximo uns 15, 20 minutos. Mas, pro primeiro vídeo, isso tá de boa, né, pessoal. Não tem problema, eu acho. Pelo menos, eu não vejo problema. Não tem problema, não tem problema. Então, vamos lá. Vamos só com a cara. Ali, ó. Eita, tipo um boss ali. Tem mais ajuda que os outros. Não, não é não. Cadê aquele cara? Ele tava aqui, ó Tava atrás Os bichos aqui não são burros, pessoal Eles procuram pro cover Toma Até onde eu sei a produtora desse jogo, pessoal É a... Como é que eu não me ligar? É a mesma coisa É a Bang Bang E a empresa do Cold, né? Do Call of Duty, Activision Tá ajudando pra... Distribuir o jogo Então o jogo tá muito foda, pessoal Vamos matar esse bicho aqui logo Tinha mais um, né? Pronto Matamos todos, então Ok Deixa eu ver se eu posso fazer isso Bom, acho que ele foi, então, arrumar a máquina, né? Vamos ver Ali embaixo apareceu que eu consegui uma carta nova Ó, o robô disse que a gente teve sorte Dos caídos, né? Que são os ETs não terem conseguido ligar essa máquina até eu entender E antes que ele conseguiria ligar Então, ó A gente tem uma espaçonave pra nós já Uma espaçonave boladona, pelo visto Olha só Tá até preso nos... Nas estruturas ali Acho que ela caiu Mas ficou inteira ainda, velho Ok Não vai quebrar a órbita Mas vai levar a gente até a cidade Agora A gente vai levar a gente até a cidade Não se preocupe, tá, pessoal? Ó, a gente ficou invisível também agora Ou a gente foi absorvido pela... Pela nave, sei lá Não se preocupe, porque Se ficar só em inglês Eu vou dar um jeito, tá De ficar traduzindo pra vocês Eu não quero deixar vocês desinformados Ó, ali tinha outro cara Que nem nós, ó, pessoal Isso eu acho que era um... Daqueles Sniper, né? Que nem eu expliquei pra vocês no começo do vídeo Bom, pessoal Então, acho que vamos ficar por aqui, né? A gente acabou, então Acho que a primeira parte do jogo aí Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, então Por favor, não se esqueçam de avaliar o vídeo, beleza? Deixem o feedback de vocês Aquele like E aquele favorito Pra ajudarem na divulgação do canal E queria já agradecer Do fundo do meu coração Por todos vocês Pelo apoio que vocês me dão sempre Vocês são foda, tá, pessoal? Então é isso daí Valeu Muito obrigado Se caso eu for novo aí no canal E tá vendo esse vídeo Se inscreva aí no canal Porque vai vir muito mais Destiny por aí E acompanhem também os outros vídeos Que eu faço aí, tá, pessoal? Eu faço vídeos de GTA Sanders No modo multiplayer Muito legais Porque tem uma variedade enorme De game mods, né? E eu acho que vocês vão gostar Então é isso daí Muito obrigado, pessoal Até mais Um grande abraço E fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau